Mouse sem fio, a PPTEC, ele é compatível com Windows e Mac, sendo ergonômico e confortável, sensibilidade de até 1600 dpi, alimentação de duas pilhas AAA. O mouse possui um compartimento para armazenar o adaptador, e ele é plug e play. O mouse possui um compartimento para armazenar o adaptador, e ele é plug e play.